Mudamos agora de assunto para lhe fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa honesta? Avisa, por exemplo, quando recebe troco a mais do que deveria? Ou paga o valor correto de um produto, mesmo que você possa pagar mais barato? O dono de um restaurante no nosso litoral decidiu incentivar a honestidade nas pessoas. Só o cliente sabe quanto deu o prato dele e o quanto ele pagou. Será que está dando certo? O buffet é de comida caseira como tantos outros, mas as semelhanças com o restaurante normal terminam aqui. Está vendo a balança para pesar o prato? Está faltando alguém ali? Não, aqui ninguém fica na balança. Quem se serve é que anota quanto deu. Tem gente que já é de casa, conhece bem como funciona e até já pega a bebida também sozinho. Me servi, coloquei o prato na balança e tal, fui lá, peguei minha bebida, peguei os copos, já estou aqui na mesa almoçando. Para quem não conhece, os donos ou os funcionários explicam. A balança está aqui, você mesmo pode ficar à vontade e marcar para a gente. Fica bom? Obrigado. Depois de almoçar, o voto de confiança continua. A calculadora e a maquininha de cartão aqui ficam viradas para o cliente. Aí a pessoa chega, soma para ver quanto deu, coloca o cartão aqui na máquina, o valor, a senha e pronto. Paga sozinho. Quando é em dinheiro e precisa de troco, até tem gente que pode receber. Mas quando o valor está certinho, também pode deixar em cima do balcão que depois eles recolhem. Esse cantinho de honestidade fica em Porto Belo. Quem teve a ideia foi um dos donos, seu Roberto, conhecido como Beto. Foi por acaso. Aconteceu naturalmente, um dia eu estava muito apertado de serviço e as pessoas esperando para mim marcar. Então eu falei, não gente, vai pesando e vai marcando aí, depois eu vejo. E começou assim. E depois, outro dia eu estava apertado, apurado normalmente para fazer, receber. Eu falei, sabe passar o cartão? Sei, então passa aí. E a coisa girou dessa maneira e eu percebi que tudo estava dando certo. As pessoas adoraram a possibilidade que eu dei delas exercerem a honestidade delas. E daí para frente foi assim. Há um ano está dando certo. O restaurante serve de 80 a 150 refeições por dia. Eu não vigio. Quem está vigiando é a consciência deles, eu não. A gente se sente abraçado pelo lugar, parece que você está em casa mesmo. As pessoas gostam tanto de se sentirem confiáveis que às vezes até pagam mais do que precisa. O buffet livre aqui é 18 reais, né? Eu pesei o meu, deu 16. Eu falei, ah não, eu vou anotar livre mesmo. E também tem cliente que sai daqui tão inspirado que quer levar a honestidade adiante. É um estímulo, é um incentivo. Essa especialista em desenvolvimento humano diz que a honestidade é reflexo de autoconfiança. Quem é seguro de si mesmo não sente necessidade de passar a perna em alguém para tirar vantagem. Para ela, iniciativas como a do seu Roberto refletem longe. Dissemino uma cultura de honestidade, uma cultura de cooperação e uma cultura de paz. Isso mostra razão para eu acreditar no ser humano. A honestidade é o que o nosso Brasil precisa. A gente vê os políticos falando em desvio de verbas, em valores exorbitantes. E a gente esquece que ser honesto está no nosso dia a dia, nas coisas mundanas. Eu estacionar o carro na vaga que me compete e não em uma vaga daqui a pouco de deficiente físico para eu ganhar alguma coisa. Ou num lugar que é proibido estacionar. Eu falsificar a carteirinha de estudante para pagar a meia entrada. Então assim, a gente julga o outro, mas a gente corrobora. A sociedade, quando a gente diz que a sociedade é desonesta, a gente não está falando do outro, a gente está falando da gente também. E o quanto a gente reforça essa cultura. Por isso que esse tipo de ação em qualquer instância é muito importante, é muito positiva. Eu quando era jovem, eu li uma frase que me marcou demais. Você pode não conseguir mudar o mundo, mas o que está em sua volta, você faz alguma coisa. O que você está fazendo? Eu estou. Eu estou.